E aí dava um monte. Vou plantar as batatas aqui, então. Né, Giovana? Aqui é fofinho pra plantar as batatas no bacon. Eles plantavam na roça de fumo. Com tibolo. Plantavam na roça de fumo. Plantavam as batatas no meio lá? No meio, onde tinha... Pés com riqueira, assim. Depois, nossa. Como que chama essa daqui, Pedro? É M1. É M4. M1, M4 a 1. Aquelas asaféu ou aquelas? Voltei no caufordaço. O caufordaço dos soldados estão todos que eu sou branquinho, que é o modelo mais recente mesmo. Se eu tivesse uma liberdade, é que eu mandei. Agora chegou as eleições, né? Compre uma deles. Isso aqui, ó. Só, ó, 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 ó. Quem ganhou, quem ganhou.